O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de fogo vai deixar bobo O menino de fogo vai deixar bobo O menino de fogo vai deixar bobo Vai deixar, vai deixar, vai deixar bobo O menino de fogo vai deixar bobo Vai deixar, vai deixar, vai deixar bobo O menino de fogo vai deixar bobo